Perder por todos os homens, supliquemos com humildade que atenda a nossa oração universal, dizendo Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Como Jesus o fazia em suas parábolas. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os responsáveis do país, a qualquer nível, se preocupem com os cidadãos mais esquecidos e se coloquem sem descanso ao seu serviço. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que as viúvas, os órfãos e os pobres, os humilhados, os prisioneiros e os desterrados, sintam que a boa nova do reino é para eles. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que todos os religiosos e religiosas sirvam a Deus de coração sincero, em total fidelidade aos seus votos. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os membros da nossa Assembleia sintam que estão na presença do Deus vivo e de Jesus, o Senhor ressuscitado. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que nós, que hoje fazemos a nossa comunhão selene de perfeição de fé, saibamos sempre acolher com atenção a palavra de Jesus e dela. Demos testemunho em todos os momentos da nossa vida. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Fazeis, Senhor, que pela força do vosso Espírito, os nossos ouvidos escutem o que ensinais e o nosso coração o põe em prática para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação Humildemente vos pedimos, Senhor Que este sacramento de amor seja para todos nós Sinal de unidade e vínculo de caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Por nosso coração já em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Por Cristo nosso Senhor Verdadeiro e eterno sacerdote Oferecendo-se como vítima de salvação Instituiu o sacrifício da nova aliança E mandou que o celebrássemos E mandou que o celebrássemos em sua memória O seu corpo por nós imolado É alimento que nos fortalece E o seu sangue por nós derramado É bebida que nos purifica Por isso com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, 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 santo é o Senhor Deus do Universo Cheio está Os céus e a terra A tua glória Os céus e a terra Mãe do rito que vem Em nome é do Senhor Os céus e a terra 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo E todas as criaturas cantam os vossos louvores Porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho Nosso Senhor Com o poder do Espírito Santo E não cessais de reunir para vós um povo Que de um extremo ao outro Que de um extremo ao outro da terra Que de um extremo ao outro da terra Vos ofereça uma abração pura Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos, Senhor Santificai pelo Espírito Santo Estes dons que vos apresentamos Para que se convertam No corpo e sangue No corpo e sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que nos mandou celebrar estes mistérios Na noite em que Ele ia ser entregue Tomou o pão E dando graças abençoou Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comai Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós De igual modo No fim da saia No fim da saia Tomou o cálice E dando graças abençoou E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebai Este é o cálice do meu sangue O sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Mistério da fé Mistério da fé E o Senhor Que será derramado Que será derramado Celebrando agora Senhor O memorial da paixão redentora do vosso Filho Da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus E esperando a sua vida gloriosa Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício Vivo e santo Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja Venda nela a vítima que nos reconciliou convosco E fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho Cheios do seu Espírito Santo Sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente Afim de alcançarmos a herança eterna Em companhia dos vossos eleitos Com a Virgem de Santa Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires Santa Bárbara e todos os santos Por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio Por este sacrifício da reconciliação Dais, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade Ao longo da sua peregrinação na terra Com o vosso servo, o Papa Francisco O nosso administrador diocesano E todos os bispos e ministros sagrados E todo o povo por vós redimido Atendei benignamente às preces desta família Que vos dignaste reunir na vossa presença Lembrai-vos dos vossos servos José Eleutério, Ribeiro Mendes, pais, solos, cunhados e sobrinho Manuel Martins Freguntes e seu tio Francisco Cassis Maria Amélia Mendes Maria Martins, marido João Linhares de Sousa E filha Maria Getrudas Maria Paulina e José Rodrigues José Alberto Silmões Melo e sua irmã Maria Luisa Alfredo de Rocha Mendes e esposa e filhos E Manuel Oliveira e esposa e filhas José Pires Gonçalves Bretão, pais e sogros João Norberto Vaz O nosso bispo emérito do António de Sousa Braga O sétimo dia do seu falecimento E os familiares defuntos De Luís Cunha Nunes e esposa A quem chamaste-os para vós Configurados com o Cristo na morte Com o Cristo homem parte na ressurreição Quando ele vier ressuscitar os mortos E transformar o nosso corpo mortal A imagem do seu corpo glorioso Lembrai-vos também dos outros Nossos irmãos defuntos E de todos os que morreram na vossa amizade Acolhei-os com bondade no vosso reino Onde também nós esperamos ser recebidos Para vivermos com eles eternamente na vossa glória Por Jesus Cristo nosso Senhor Por ele concedeis ao mundo todos os bens Por Cristo com Cristo em Cristo A voz de Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou, e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai Nosso, em Ti cremos, Pai Nosso, Te oferecemos, Pai Nosso, nossas mãos e irmãs. Pai Nosso, em Ti cremos, Pai Nosso, Te oferecemos, Pai Nosso, nossas mãos e irmãs. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso, em Ti cremos, Pai Nosso, Te oferecemos, Pai Nosso, nossas mãos e irmãs. Pai Nosso, em Ti cremos, Pai Nosso, Te oferecemos, Pai Nosso, nossas mãos e irmãs. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz-me da vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Paz do Senhor. 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 Desde virais o pecado do mundo, vai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Hais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é o Senhor e o Senhor que me deixas de entrar, que nos deixas de entrar, que nos deixas de entrar. Corpo de Cristo, um quarto. Corpo de Cristo, um quarto. Amém. 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 Agora a seguir teremos a posição do Santíssimo. é uma manifestação da nossa fé, é, digamos assim, a continuidade desta Eucaristia que nós celebramos solenamente e que tão solene para essa excursão foi presidida pelo filho desta freguesia, o padre David Barcelos que estará connosco hoje e estará tão bem amanhã nós vamos entregar os diplomas aos meninos e às meninas que fizeram a sua profissão de fé vamos organizar a procissão para sairmos daqui a momentos daqui a pouco as filhas harmónicas estão a chegar, está previsto para as seis horas estamos mesmo em cima da hora e pedia-vos que não, que mantivessem aqui dentro da igreja o silêncio quem não tiver necessidade de falar, não deve falar e quem falar, fale baixinho para não, digamos assim, prejudicar o ambiente peço também que as pessoas se disponibilizem, sobretudo os paroquianos de Santa Barba ou pessoas que estejam aqui de visite e que queiram fazê-lo para ajudar a levar o pau e as lanternas enfim, aquilo que é necessário creio que teremos pessoas para quase tudo, mas acho que é uma pessoa ou outra que falta vamos invocar a benção de Deus de forma solente sobre todos vós e a cada uma das invocações, como sabeis, deveis responder Amém Neste dia em que estes adolescentes fizeram a sua profissão de fé nós também damos graças ao Senhor por eles e vamos saudá-los porque a comunidade cristã deve manifestar o seu preço e a sua alegria pela profissão de fé que eles fizeram juntamente com aqueles que os acompanham, a sua família e certamente padrinhos e amigos para eles, a sua catequista que os preparou uma salva de palmas O Senhor esteja convosco Deus que pela ressurreição do seu filho unigénito vos redimeu e tornou seus filhos adotivos vos conceda a alegria das suas bênçãos Amém Deus que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna Amém Vós que pela profissão da fé ressuscitaste com Cristo no batismo mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na pátria celeste Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de em paz o Senhor vos acompanha Graças a Deus Amém 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 Obrigado.